Vem pro treino, vem pro treino. Caraca! Eu tô... Tá tão baixinho assim? Nossa! Só você fica aqui atrás, ó. Não, aí tá muito longe, nada a ver. Vem pra cá. Ficou legal, ficou com o Gnome. Obrigada. O Gnome é ruim? Amigo. E aí, terráqueos? Tudo bem aí? Do outro lado? Não. Que? Não, não. Tem que ser... Junto, pô. Então, vamos fazer junto. Um, dois, três e... E aí, terráqueos? Tudo bem aí? Do outro lado? Ih, esqueci. Até eu esqueci de fazer isso. Não, eu tô tentando lembrar da fala inteira. E aí, terráqueos? Tum, 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 tum. Não vamos falar o tum, 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 porque eu boto lá. Mas não precisa falar. Não, pera, pera. É tudo bem aí? Do outro lado? É. Tá. Tudo bem? Do outro lado? Vai. E aí, terráqueos? Foi mal. Meu Deus. Chico tá bem gravando isso agora, serviu? Foi gravando. E aí, terráqueos? Isso são créditos. Vai. Um, dois, três e... Peraí, peraí, peraí. E aí, terráqueos? Tudo bem aí? O que tens do outro lado? Não é isso não. E aí, terráqueos? Aí tem uma pausa. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tudo bem? Do outro lado? Espero que sim. Pô, eu não gravei o teu também. E aí, filha da mãe? Vamos de novo. E aí, terráqueos? Tudo bem? Não tá? Não tá tudo bem? Esqueci do tum, tum, tum. E aí, terráqueos? Tudo bem? Do outro lado? Espero que sim, hein?